Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se completa o desafio do Riki. Você quer mesmo viver sem saber se é um alienígena? Passe por um scanner corporal. Você pode encontrar o scanner em qualquer uma dessas bases aqui da ordem imaginada, que tem essas antenas parabólicas. E ele tá bem aqui, ó. Suave, né? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você, se eu te ajudei e você quer retribuir, por favor, considere me apoiar na loja Rafa Traço Macaco. Se inscreve no canal, ativa o sino, tamo junto. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.